Dê mais respeito ao próximo, dê menos pobreza e miséria Dê mais compaixão, não mate os irmãos Dê menos crack, pó e cachaça, combinação drástica Dê mais casa, trabalho e um futuro melhor de vida Dê menos corrupção, traição, presente e destruição Dê mais informação, cultura e igualdade Dê menos racismo, egoísmo, ridículo e selvagem Dê mais humildade, raça, raciocínio para seguirmos nossos destinos Dê menos solidão, morte, distrito e detenção Dê mais hospitais, escolas, faculdades públicas em São Paulo, interior e em São Mateus Dê menos inveja, ganância, TV que lança nossas crianças no dia a dia Dê menos crime, para todos os bons, em favelas do Brasil Dê menos crime, para todos os bons, em favelas do Brasil Dê menos crime, para todos os bons, em favelas do Brasil Dê menos crime, para todos os bons, em favelas do Brasil